Quando eu penso nisso, é como se eu tivesse acordado para o mundo. Não era uma briga de estudantes, não era uma penimba entre os estudantes da Faculdade de Filosofia e os estudantes do Marquês. Estava por detrás um grupo articulado de paramilitares para tentar criar um conflito realmente, invadir, ocupar o prédio da filosofia da Marantona. Esse que era o objetivo final. Paravam caminhões, caminhonetes, combis e descarregavam o que? Rojão, armas. Nós começamos, evidentemente, a nos defender. E o pessoal daqui reagia, a maioria, com aquele rojão com o cabo. Em um dado momento, eu olho lá para baixo e tinha já alguns caras dando tiros. E de vez em quando, um tiro. Quando eu vejo uma movimentação assim de um pessoal saindo ali de dentro da obra e o garoto estava ali ferido. O Osni não vacilou, não. Pá, pá, queimou. O tiro era para a esquerda, né? Era o recado, o recado estava dado, né? Porque a partir daí é que começa mesmo a matar, a prender, a torturar. E nós saímos fazendo a manifestação pela cidade, uma grande manifestação, muito forte, muito violenta também. Quando penso em fazer um filme sobre a batalha da Maria Antônia, penso menos nos fatos, na história factual desses eventos. E mais, muito mais, num certo clima que havia por aqui, na rua Maria Antônia, em torno dela, naqueles anos finais da década de 60, no espírito de um tempo.